Mas ô Paulinho, você nunca estourou na sua vida? Você nunca saiu na mão? Nunca brigou? Jura por Deus? Sempre foi zen assim? Cara, nunca saí na mão. Eu tenho medo de... Nunca saí na mão. Você já achou aquele filme Eu Mesmo, Irene, do Jim Carrey? Não. O cara, ele é assim que nem você. Eu tenho esse mesmo temperamento. E matou uma pessoa, o que ele fez? Ah, mas no dia que você despirou o cara, irmão, você não tá ligado. Por quê? O cara, ele ganhou uma dupla personalidade, tá ligado? É, o Paulo, ele tem um nível de... É... Não, mas você já brigou, já. Você já ficou bravo. Nunca saí na mão com ninguém. Você nunca saiu na mão com ninguém. Vambora, você vai ter que sair, irmão. Eu vou sair com você. Vambora. Inclusive, na treta com o Sami, acho que você separou. É isso aí que eu queria dizer. Exatamente. Você separou o VT. Não, exatamente. Todo mundo tá perguntando. E o Sami? Fala sobre o Sami, o Sami, o Sami, o Sami, o Sami, o Sami. No grupo do Telegram aqui, o Flávio também perguntou sobre se você já tinha feito as pazes com o Sami e o Dana. Calma. E a gente quer... Nossa, eu tô muito ansioso. Tem tempo ainda. Tem tempo ainda. Tem tempo ainda. Vamos rodar o VT dessa treta épica. Galera, não fale outra coisa aqui. Paulo Matias e Sami Dana. Vamos ver e vamos analisar. O que o Adriles falou do Pedro Bial? Ou melhor, o Bial no programa dele, na abertura, desceu o cacete no Bolsonaro. O Bial chamou o Bolsonaro de acéfalo. É normal. E o Adriles não conseguiu. Aí eu soltei meu chihuahua pra cima do Bial, pô. Exato. Aí ele teve que, enfim, criticar o Bolsonaro, e é uma coisa que ele não gosta de fazer porque eles são amigos. Ele teve que criticar o Bial, perdão. E é uma coisa que ele não gosta de fazer porque eles são amigos. Então ele manda... Ligo mais ou menos, porque o Bial nunca chamou o Adriles no programa dele. Nunca. O Bial escreveu... Não, o Bial escreveu na orelha do livro. Porque é o Adriles do Adriles. Livro que ninguém leu. Agora o Bial chamou o Adriles pra escrever o livro dele. Não, não, não tem. Chamou no programa? Não. Eu não tenho inveja, né, Sammy? Você tem inveja. Não, eu não tenho inveja. Você tem inveja. Eu acho que você tem inveja do sucesso do Adriles, sabia? Sabe o que eu acho que eu tenho inveja? Baixa a bola mesmo. Deixa eu descer. Você era do Dória e fica... Você tem relação pessoal com o Dória, mas quando você quer fazer... Pra quê, cara? Pra quê que você usa o Morning Show pra falar mal de mim e não me chama? Eu? É, você não é o comandante lá. Eu? 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 José Dória, vem com a camisa pro baixo. Calma aí, gente. Calma, calma. Eu vou falar a verdade. Ele fica só agredindo. Não, agredindo a gente. Eu não uso o Dória. Não, tudo bem, não. Tudo bem. Eu não falo nada de você. Tira a camisa os dois e vai pra capoeira agora. Eu discuto dados. Eu não sou polícia. Você tá aqui pra fazer campanha polícia pra um dia ser... Que isso, cara? Eu não tô falando nada. E outra coisa, você é ligado ao Dória, mas como a audiência não gosta do Dória, você finge que não. Você não fala da sua relação pessoal com o Dória. Aqui o Dória não vem a querer tirar o lugar. Meninos, meninos. Você tá querendo tirar o lugar do Marinho. Venha tirar o lugar do Marinho. O cara fica falando pelas costas. Eu não tenho relação pessoal nenhuma com o Dória. Eu trabalhei com o Dória. Ah, você não tem WhatsApp, você não troca WhatsApp? Você também. Eu não. Eu tô bloqueado. Você foi ao almoço. Peraí, peraí lá. Peraí lá. É do roteiro. Em nome da verdade, meu irmão. Peraí lá. Você não precisa de ninguém, não. Você fica defendendo o amiguinho. Só não precisa. Só não precisa. Peraí lá. Você só agride. Parabéns, Pai. Eu fui agredido. Por mim? É claro. Eu? Eu preciso subir esse verde. Eu tô aprendendo que seu programa virar palanque pra falar mal de mim. O que é ridículo. Pai. Pai. Segundo. Segundo. Não foi ele que falou. Falou mal de você. Mas não fez nada. Deixa eu falar. Eu tô com a posição de mim. Câmera pra mim. Câmera pra mim. Olha o meu currículo e olha o seu. Você vai ver quem fez mais. Câmera pra mim. Deixa eu falar o que aconteceu. Eu preciso aqui. É muito... Tem que agradecer o Pai. Respira um pouco, Sam. Eu vou falar. É o poste mijando o cachorro. Calma. Calma que eu preciso falar o que aconteceu. Eu fui infeliz porque você jogou a pedra no querido Paulinho. Não, não. O Sam. O que aconteceu? Eu tava escutando... O cara fica falando que eu tenho inveja. Tá louco. Calma. Eu tava escutando... Eu tenho inveja dele também. Mas deixa eu falar que você tem inveja de mim? É. Eu tava escutando o Morning Show e eu vi que o Adriles falou do Sam. Exato. E aí fui lá fazer uma graça. Ele falou do Sam. Eu não tenho nada a ver. Chama o Adriles, ó. Chama o Adriles. Chama o Adriles. Chama o Adriles. Chama o Adriles. Não, eu quero falar que eu tenho inveja. Pega o seu currículo que você fez no jornalismo que você fez da vida e compara com o meu. E aí você fica falando quem tem inveja. Sam, pra quê? Não, não, não quero conversar com você. Você é ligado ao Dória e você quer ser isentão. Você tá falando sério ou é do roteiro isso? Eu acho que é do país. É do... Ou você vai falar. Senhores. Agora uma salva de palmas. Isentão. Tem interpretação. Ele sabe que tava no roteiro aqui. É uma pegadinha da piada. Eu tô de saco cheio de tomar porrada de tudo que é lado. Olha, eu não lembrava... Eu não lembrava do currículo, da história do currículo. Foi algo... Como é que eu posso... Nem morder as estribeiras. Não, foi algo inesperado. Foi uma treta muito inesperada. Ninguém ali. Todo mundo surpreendeu, né? E parece que... Eu não sei. O Sammy estava numa fase ali, muito bravo, né? Muito... Pilhado. Pilhado. Hoje em dia ele é outra pessoa. Não sei se a gente deve colocar ele aqui, mas... Você tem alguma coisa pra falar dessa treta? Eu acho que é uma treta do ano passado isso, né? É muito antigo, mas não foi resolvida ainda. Não, não foi resolvida. Não foi resolvida. Mas assim, posso dar a minha avaliação? Claro, óbvio. Minha avaliação é o seguinte. Eu acho que o Sammy estava num dia infeliz dele ali, obviamente. Porque ele coloca algumas coisas que eu acho que ele foi acumulando ao longo do tempo e ele me colocou como se fosse o responsável por tudo isso. Só que eu desafio, desafio aqui no Mais Um Podcast, qualquer um de vocês acharem o dia que eu falei mal do Sammy no Morning Show. Entendi. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. O que aconteceu foi a Drillis Jorge... É, então isso que eu ia falar. Aí sim. Isso que eu ia falar. A Drillis Jorge ir lá e falar mal dos estudos do Sammy Dana. Agora, a Drillis Jorge, a Drillis Jorge, eu sou eu. Eu não vou responder pelo que o Drillis fala. Senão eu teria que responder pelo que o Drillis falou lá em relação ao arremessador de peso lá. O que eu tenho a ver? O Drillis vai lá e fala o que ele quer. Mas o Sammy, ele ficou, eu acho, destemperado porque eu faço a pergunta pra ele e eu fiz essa pergunta, essa pergunta que tudo começou quando eu pergunto se ele tava com inveja. Exatamente. Tudo começa justamente no momento em que eu pergunto, você tá com inveja do Drillis? Mas você fez num tom de brincadeira, num tom leve. Essa é a minha dúvida até hoje. Minha avaliação, minha avaliação, tá? Eu estava no pânico. Se eu não fizer algo em tom de brincadeira, eu não tô no pânico. Aquilo é um programa provocativo. Aquilo é justamente pra que a gente possa fazer o bloco render de alguma forma. E o que eu fiz ali foi, o Sammy tava agredindo um integrante do meu programa o tempo inteiro. Antes, é que vocês pegaram do início. Mas antes, desde o início da minha participação ali, o Sammy tava lascando em cima do Drillis. E aí, eu falei, pô, mas você tá falando tão mal do Drillis, porque tudo que eu falava vinha uma porrada, vinha uma porrada, vinha uma porrada. E aí, eu perguntei, falei, meu, você tá com inveja? Você só fala no Drillis, você tá com inveja? Brincando. Aí o negócio foi. Mas falou brincando ou falou sério? Não, eu falei, os dois. Essa é a minha dúvida. Provocativo, claro. Eu não sei se você tava pilhando ou se você realmente falou sério. Mas qual o problema de você perguntar pra uma pessoa se você tem inveja? Isso é ofensivo? Eu não interpreto assim. Você tá com inveja, hein, Joe? Isso é ofensivo? Mas depende de que a pessoa recebe, né? Então, eu não vejo assim. Agora, o que aconteceu, eu acho, na minha avaliação? O Sammy não estava num momento bom ali. Visivelmente, ele tava abalado, sei lá porquê. Enfim, não me cabe fazer essa avaliação. Mas eu acho que eu peguei o cerne da questão. Ele tava puto com o Drillis. Ele tava com algum tipo de raiva do Drillis. Você não tá entendendo. Isso aí, o Drillis, tava pegando ele. Não é um dia, né? É só esse. Tipo assim, um mês inteiro ele tava indo pra cima do Sammy, brigando com o Sammy. O Sammy deve ter acabado. Aí depois eu acabei conversando com o Sammy no WhatsApp. Enfim, ele foi pro Twitter. Aí eu disse, meu, tudo certo e tal. Aí nós fomos conversar depois. Aí a gente acabou tendo uma discussão no Twitter. Aí eu fui pro WhatsApp. A gente tentou conversar no WhatsApp. Isso foi final do ano. Quase dezembro, Réveillon e tal. E aí fomos pro WhatsApp e a gente acabou não resolvendo. Cada um foi pro lado. Então não está resolvido ainda essa treina. Não está resolvida essa treina. Mas eu quero deixar registrado aqui que... Pô, eu não tenho absolutamente nada contra o Sammy. Acho que ele foi extremamente deselegante comigo naquele momento. Foi mal educado. Foi um cara que meteu uma carteirada ali de um diploma. Que tem a ver com isso. É um cara que disse que eu era do Dória. Mas não entendi até agora. Sou isentão que fala com o Dória no WhatsApp. Você manda anúncio pro Dória. E o celular dele está bloqueado. Então assim, foram as acusações que ele fez em relação a mim que não param em pé ali, entendeu? E eu fiquei magoado e chateado porque, porra, eu não trato ninguém assim. Sempre trato as pessoas com respeito. Divirjo, discordo, mas baixar o nível desse jeito eu nunca fiz. Você acabou de falar antes, seu antecedor, que você não perde o controle, né? Mas o que chamou a atenção, quando a gente foi no Talk Churras, que a gente estava perguntando, ah, quem queria trazer aqui uma pessoa? E você falou, não basta de você, pô, eu queria muito que o Sammy vença aqui. Porra, lógico, seria uma puta entrevista no Talk Churras. Eu faço aqui o convite pra ele, se ele quiser realmente promover esse... Eu acho que a gente não precisa concordar e se gostar. Mas eu acho que é bacana a gente sempre tentar um certo consenso de algumas coisas. E a gente trabalha na mesma rádio, né? A gente trabalha no mesmo lugar. Então, pra mim, não faz sentido. Você e o Sammy são... Eu acho justo, né? Acho justíssimo o Sammy aceitar esse convite, porque, pelo jeito... Na boa, é dois caras que a gente gosta. São duas pessoas que a gente sabe que é do bem. O Sammy... Sim, que são do bem, né? Não faz sentido essa briga, não faz do menor sentido essa tretinha, né? Pra gente não faz o quê? Vocês são dois caras de boa. É, o Sammy tá numa fase também de boa. Tchau, tchau. 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 Tchau.